Que as mulheres são a maioria em número de habitantes, isso a gente já sabe há muito tempo. Mas é a primeira vez em 40 anos que o público feminino ocupa o posto em todas as regiões do Brasil. Faltava ainda a predominância no norte do país. Os dados foram revelados pelo Censo 2022, realizado pelo IBGE. No Brasil, são 104.548.325 mulheres e 98.532.431 homens. Elas representam mais de 51% da população. O Estado do Rio segue a tendência nacional. É o mais feminino do país. Em 1980, havia 95 homens para cada 100 mulheres. Em 2022, essa proporção caiu para 89. O público corresponde a quase 53% da população, maior inclusive que a média nacional. Essa é uma variável chamada razão de sexo, que é um indicador que vai medir essa proporção de homens e mulheres a partir desse número, que é de 100 mulheres para a quantidade de homens que têm um determinado espaço geográfico. Então, é importante a gente compreender que essa é uma tendência dos últimos censos. Então, a gente já tinha, no Estado do Rio de Janeiro, um número de homens menor do que o número de mulheres nessa proporção, que não é uma média, é um outro cálculo que é feito, nessa proporção entre homens e mulheres, fazendo essa diferença também por idade. Então, já era uma tendência que vinha acontecendo nos últimos 30 anos, pelo menos, em relação aos censos. Mas é a primeira vez que a gente tem uma diferença um pouco mais acentuada entre a proporção de homens e mulheres aqui no Estado do Rio de Janeiro. E não há como negar, as mulheres são a maioria e estão presentes em todas as esferas sociais. São mais de 8 milhões no Estado do Rio, 900 mil mulheres a mais que homens. Índice que reflete no interior. O número de mulheres também é maior em cidades como Campos dos Goitacazes, Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras, Itaperuna, Búzios e Kissamã. Em termos de comparação, se somada à quantidade de mulheres nesses sete municípios, o resultado é surpreendente. Mais de 660 mil. O aumento da taxa de mortalidade entre os homens é um dos fatores que podem ter elevado a diferença. Isso pode ser explicado em função da violência sofrida pelos homens, tanto as violências de trânsito como as violências ligadas a assassinatos. E permitem que a gente, então, conclua que esse é um dos fatores. É importante a gente trazer também uma informação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que no estado do Rio de Janeiro o número de homicídios cresceu durante esse ano no mesmo período, enquanto em todo o território brasileiro houve uma diminuição. Então, o Rio de Janeiro vai na contramão do que tem mostrado os dados para todo o território e que boa parte, a maior parte das pessoas envolvidas em mortes violentas são homens. Este médico explica que questões relacionadas aos cuidados com a saúde também contribuíram para os números. Nas faixas etárias mais elevadas, a gente tem claramente que as mulheres têm um cuidado maior. As mulheres são mais envolvidas em prevenção do que os homens. Os homens normalmente agem mais, vamos dizer assim, reagindo a algum sintoma. E a gente sabe, quando chega a ter um sintoma, muitas vezes a doença já está em estágio avançado. Então, você vê mulheres fazendo exames preventivos na questão do câncer de colo de útero, mas raramente você vê um homem fazendo um preventivo na questão do câncer de próstata. Há muitos fatores. A presença no sangue de elevadas quantidades de progesterona e estrogênio que as mulheres possuem é um fator de proteção para radicais livres que estão presentes no sangue. Esses elementos colaboram com uma quantidade menor de doenças cardíacas nas mulheres em relação aos homens, especialmente infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Além disso, a expectativa de vida dos brasileiros cresceu. Segundo o IBGE, para a população feminina seria de 80 anos e masculina 73. Você que é homem, que quer viver uma quantidade de anos maior, tem que buscar os cuidados. Tem que buscar a prevenção. Tem que estar buscando, prevenindo os cânceres mais comuns, como câncer de próstata, como câncer de intestino, fazendo então exames regulares, não esperando os sintomas aparecerem, evitando o uso abusivo de bebida alcoólica, não usando drogas que possam aumentar o risco para a saúde mental e física, evitar então uma exposição desnecessária a riscos. Cuidado com a educação e com a ciência tem sido bastante proveitoso, tem sido bastante positivo e o resultado prático é isso. As condições de vida estão melhores, com certeza, e também a expectativa de vida sobe.